Estamos aqui na AMM gravando esse vídeo e quero agradecer os participantes dessa reunião que tivemos de videoconferência convocando os prefeitos da nossa reunião, a Associação AMM e também os convidados hoje que participaram aqui o nosso deputado estadual Loureiro, o nosso deputado estadual Capitão Macedo e também o nosso presidente e deputado estadual Hernani Paulo Dr. Vladimir também e os demais prefeitos da nossa associação sobre a troca de bandeira das nossas associações da região das missões de laranja vindo para vermelha, a gente questionou muito junto aos demais prefeitos devido aos números que o governo do estado apresentou e a gente viu que não é isso que está acontecendo e foi um baque para nós prefeitos devido a troca dessa bandeira nós temos que tomar outras decisões e hoje fiz essa assembleia, a reunião, videoconferência e todos os prefeitos manteram o decreto dos municípios vão manter funcionando como estava e vão questionar o número que o governo estadual apresentou então por isso eu agradeço vocês que estão sempre se cuidando, usando máscara, fazendo distanciamento e isso que nós queremos, que vocês nos ajudem para não deixar essa pandemia chegar até nos nossos municípios então nós temos aí firme, lutando e vamos seguir do jeito que nós estávamos fazendo cumprindo os decretos, cobrando as pessoas do nosso município e fazendo a coisa justa então a todos vocês que participaram dessa reunião, videoconferência hoje nós agradecemos e vamos lutar por manter o nosso comércio, a indústria e seguir na bandeira laranja então nós vamos lá, vamos lá, vamos lá